Olá, Rede! Aqui é a Marina Natal, estamos no quarto encontro latino-americano de educação, saúde e ativismo menstrual. Eu tô aqui com algumas integrantes do Garoto de Vermelho pra contar pra vocês um pouco do projeto delas, elas acabaram de apresentar e eu já adquiri minha bolsinha, o livro delas e a bonequinha pra ajudar num projeto super especial que vocês também podem ajudar. Fala um pouco do projeto pra gente, do livro. Tchau, que se apresenta! Bom, meu nome é Joana, eu tenho 14 anos e, bom, o projeto Garotas de Vermelho, a gente criou ele porque nós estávamos menstruando, né, e não tínhamos tanto conhecimento sobre menstruação e tínhamos amigas que também estavam menstruando que não tinham conhecimento. Então, nós vendo isso, decidimos criar um projeto que falasse sobre isso, que desconstruísse esse tabu sobre menstruação, porque muitas vezes não falavam, as meninas não falavam que estavam menstruadas por causa que tinham vergonha. e a gente queria desconstruir isso. E também porque na nossa comunidade tem muitas pessoas que vivem em pobreza menstrual, não tem condições financeiras de cuidar da saúde menstrual. Então, a gente tem o nosso kit, né, o kit, ele é vendido por meio da compra solidária, quando alguém compra o kit, ao mesmo tempo tá doando pra uma menina, uma mulher da nossa comunidade, uma pessoa que menstrua, né, e que não tem condições de cuidar da saúde menstrual. E também tem o nosso livro que a gente vai levar lá pra Madrid junto com o nosso kit, né, que a gente vai viajar pra Madrid, a gente criou o desafio Liga Jovem Sebrae, né, a gente agradece muito o Sebrae, muito obrigada. E acho que eu vou passar pra Maria falar um pouquinho sobre a experiência do livro e das crianças. Maria, o que que você aprendeu com esse projeto? Bom, meu nome é Maria e eu tenho 10 anos e eu aprendi nesse projeto que não tem que ter vergonha de falar sobre a menstruação, porque é muito normal. Aí, também, eu aprendi que o sangue não é sujo e que crianças também menstruam. Por isso que a gente tem a nossa boneca e ela vem, né, e ela mostra pras crianças que como as crianças também menstruam. Isso, ela quis dizer que a gente não vira mocinha pra gente menstruar como a gente é criança, né. E agora, como que elas podem ajudar vocês nesse projeto de ir pra Madrid? Bom, então, no nosso Instagram, né, quando que você entra lá, tem na bio dele a nossa vaquinha. Aí, quem quiser pode nos ajudar com qualquer tipo de valor que a gente agradece muito, porque a gente vai ter hospedagem e passagem, mas a gente não tem condições de comprar, né, comida. Então, a gente abriu essa vaquinha por isso. Então, é isso, gente. Muito obrigada. É isso. Quem puder ajudar... Tchau! Tchau! Tchau!